Olá, o meu nome é Martim Moreira, vim para esta escola porque já tinha ouvido falar através de uns amigos e assim que vim cá, ao dia da apresentação, percebi logo que era aqui que eu tinha de realizar o curso. O que eu mais gosto na escola é principalmente o ambiente, é super na boa, os professores são super na boa, são super atenciosos, preocupados. Em relação ao curso, já estive em todos os cargos, por assim dizer, do estúdio, da regia, etc. Aqui é possível experimentar tudo e ter um bocadinho de noção de cada coisa, já aprendi imenso. Eu vim para o curso com algumas dúvidas, mas rapidamente elas desvaneceram, porque realmente a EPCI é uma escola que motiva os alunos a continuarem a serem persistentes na área que querem seguir. Após o curso, obviamente vou seguir a área. Parte da motivação ou incentivação foi da EPCI, sem dúvida, e por isso estou muito grato. Mas assim, no geral, é uma excelente escola, tem um ambiente incrível, as pessoas são incríveis, as disciplinas e os módulos são bastante acessíveis e fazem-se facilmente. Para quem realmente gosta da área, para quem realmente se esforça, consegue facilmente concluir o curso e aprender imenso. Acho que nos 3, 4 primeiros meses nesta escola aprendi mais do que na minha vida inteira. E pronto, e recomendo, recomendo, como é óbvio, a EPCI. E até a próxima.